Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Leandro Grass, presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Leandro Grass tem 39 anos, possui bacharelado em Sociologia e Licenciatura em Ciências Sociais pelo UNB, a Universidade de Brasília. Tem mestrado em Desenvolvimento Sustentável também pelo UNB. Ele já foi deputado distrital de 2019 a 2023 e candidato ao governo do Distrito Federal em 2022. Presidente, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna, é um prazer estar aqui no Poder 360 para a gente poder dialogar sobre os temas que vocês desejarem. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando quais projetos que o senhor pretende implantar no IFAM ainda nesse ano. Olha, a gente vem desde o ano passado num processo de reconstrução muito grande, retomando políticas que haviam sido destruídas pelo governo passado. Vou dar um exemplo como a política do patrimônio imaterial, esse tratamento que o IFAM dá aos chamados bens registrados, a gente não fala tombados nesse caso, que são comunidades do frio, do maracatu, do forró, do carimbó. Retomamos também ações ligadas à arqueologia, à educação patrimonial e, acima de tudo, projetos e obras que estavam paralisados. Nesse ano, nós temos uma carteira grande de obras para realizar dentro do novo PAC. São 144 obras, mais a contratação de 105 projetos, além também da execução do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que a gente lançou o edital no ano passado. São 58 projetos que estão sendo também contratados esse ano para fomento, difusão. A área da diversidade linguística, a gente também retomou. Esse ano, muito provavelmente, a gente fecha consolidando um Conselho Nacional para a Política da Diversidade Linguística, que é outra agenda do IFAM. E temos feito investimentos em todo o Brasil, em todos os territórios, recuperando áreas que estavam degradadas, centros históricos, melhorando também as normas, porque a gente entende que o desenvolvimento e a preservação precisam caminhar juntos. Estamos atualizando a norma de Salvador, a norma de Olinda. Toda cidade de Tombada tem um regramento, assim como Brasília também tem. E esses regramentos precisam ser adaptados às novas realidades. Então, são muitas frentes de ação, mas, resumindo, o grande propósito da nossa gestão é fazer com que a política do patrimônio cultural alcance as pessoas que mais precisam. Há, nesse momento, um programa chamado Canteiro Modelo de Conservação. Na prática, a gente está falando de melhorias habitacionais para moradores vulneráveis de centros históricos. Estamos com nove projetos. Salvador é um deles. Estamos lá na Baixa Gamboa, recuperando habitações de pessoas que têm baixa renda, dando elas as condições. Muitas vezes, um morador de centro histórico, de uma área tambada, não tem recursos para contratar um arquiteto, contratar o material adequado. E o IFAM, agora, nessa ação mais popular, vem respondendo a essas pessoas. E o senhor pode explicar um pouco sobre os projetos do IFAM de valorização do patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é uma grande inovação da política do patrimônio. O Brasil, inclusive, foi vanguarda na discussão mundial. Nós tivemos a Convenção do Patrimônio Imaterial em 2003, em que os países adotaram essa estratégia. Mas o Brasil, em 2000, já tinha se adiantado. E essa foi uma das áreas mais prejudicadas dos últimos anos. Para você ter uma ideia, Bruna, em 2022, o IFAM investiu R$ 1,7 milhão apenas em salvaguarda do patrimônio imaterial. No ano passado, com o edital do Programa Nacional, com ações também de identificação, de registro, de difusão, nós alcançamos aí R$ 23 milhões de investimentos. E estamos investindo mais esse ano. Também fazendo com que essa pauta seja abraçada por outras áreas do governo. Recentemente, nós tivemos iniciativas com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério das Mulheres está agora conosco na premiação das melhores práticas do patrimônio cultural brasileiro. O prêmio Rodrigo Melo Franco fazendo uma parceria com o IFAM para a gente prestigiar também parte dessa agenda do imaterial. Então, é uma retomada, é uma reconstrução dessa linha que é muito importante porque, na prática, nós estamos falando de pessoas. Estou falando de comunidades da cultura popular. Estou falando de saberes e tradições vivos que estão residindo ali nos territórios. Agora, em dezembro, para você ter uma ideia de uma coisa muito bacana, nós vamos para o Paraguai. Nós teremos a reunião do patrimônio imaterial, do patrimônio da humanidade. E os modos de fazer o queijo Minas, da Serra da Canastra, provavelmente serão reconhecidos como patrimônio da humanidade. E isso no esforço dos técnicos do IFAM com a sociedade civil. A política de patrimônio é uma política de muita participação social. A gente não consegue fazer nada sem as comunidades. E isso também foi uma retomada importante do último ano para cá, porque voltamos a dialogar com essas entidades, grupos, movimentos, com as prefeituras e governos estaduais, porque o IFAM não vai salvar o patrimônio sozinho, não vai preservar o patrimônio cultural brasileiro sozinho. O pacto federativo, a relação com os estados e municípios é muito importante. E, bom, Brasília é uma cidade tombada, mas que ao mesmo tempo precisa se desenvolver como qualquer outra cidade. Quais os desafios de desenvolver a cidade e ao mesmo tempo preservar o que já existe? Tombamento não é engessamento. Isso é muito importante a gente entender. A preservação não é inimiga do desenvolvimento. A sociedade muda, as pessoas passam a ter novas necessidades, há novas demandas, por exemplo, na área de mobilidade urbana, transporte público, na área habitacional, no próprio modelo de negócios, no empreendedorismo, na questão ambiental. Estamos aí diante das mudanças climáticas, as cidades precisam se adaptar também a elas. E Brasília é um bom exemplo dessas adaptações conciliadas com a preservação, muito em razão da participação do IFAM nesta preservação. Brasília é patrimônio da humanidade desde 1987. Ela está tombada tanto em nível local, ou seja, o governo do DF tem um papel muito importante nessa preservação e ela é tombada em nível federal também. Então o IFAM é corresponsável. E Brasília ainda é uma cidade em evolução. Nós temos ainda algumas situações que estão sendo discutidas e pensadas para implementação, como, por exemplo, as alterações do sistema de transporte, um eventual VLT, veículo leve sob trilhos, a ampliação do BRT, as possibilidades que a gente tem, o metrô, que foi uma grande intervenção na área tombada, mas que conseguiu ser implementado junto com a preservação das características de Brasília. É um tombamento de escalas, não é um tombamento que entra em detalhes. E aí, por isso, os órgãos locais têm muita responsabilidade, porque as leis de uso e ocupação do solo, como o PP-CUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico, que a Câmara Legislativa e o GDF têm discutido, têm essa finalidade. O IFAM, ele não é um fiscal do governo local, mas ele orienta, ele recomenda, ele sugere, e cabe também ao poder público daqui fazer as coisas certas. Portanto, a gente tem esse entendimento de que a cidade vai mudar, ela precisa também mudar, porém, conservando, conciliando os critérios de preservação. E, bom, falando do episódio do 8 de janeiro, que em 2023 danificou grande parte do patrimônio do Distrito Federal e do país, o senhor acredita que essas depredações vão deixar marcas a longo prazo? A principal marca é um aprendizado que a democracia precisa ser constantemente preservada e cultivada. Os danos materiais, os danos físicos do 8 de janeiro, que são crimes contra o patrimônio, de fato, são graves, porém, nós tivemos a capacidade, enquanto Estado, não só o IFAM, mas os três poderes, o Poder Judiciário na figura do STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, de trabalharmos juntos para que praticamente tudo fosse recuperado. Tivemos as intervenções nos edifícios, de maneira muito rápida, inclusive, recompondo vidraças, mármores danificados e também o tratamento de algumas peças e obras de arte que estavam no interior dos palácios. O STF fez um trabalho bonito de restauração, a Câmara e o Senado também, inclusive, eles têm uma equipe super qualificada. E, neste momento, Bruna, nós estamos numa parceria Palácio do Planalto, Presidência da República, IFAM e Universidade Federal de Pelotas, com um laboratório de conservação que está recuperando 21 peças danificadas no 8 de janeiro. Entre elas, a tela do Di Cavalcante, as mulatas, que ficou muito conhecida pela violência que sofreu ali com aquele criminoso que perfigurou a tela sete vezes. E a gente está tratando essa tela, além de outros bens culturais. Então, a resposta nossa foi uma resposta muito efetiva. O Brasil demonstrou, naquele momento, além de resiliência e capacidade democrática, uma capacidade técnica também para gerir e preservar o seu patrimônio em situações de emergência, como foi o 8 de janeiro. E o senhor acha que existia uma intenção do governo Bolsonaro distinguir o IFAM? O senhor vê diferença no tratamento do IFAM comparando o governo Lula e o governo Bolsonaro? O melhor público que pode dar essa resposta são os próprios servidores do IFAM. E as pessoas que são impactadas diretamente pela política do patrimônio. Quando da minha chegada, o que eu posso te dizer é que nós encontramos muita coisa interrompida, muita coisa prejudicada em termos de investimento. Tivemos linhas e ações do IFAM que estavam praticamente paralisadas, como a educação patrimonial, a agenda, a política do patrimônio imaterial. O tratamento que era dado também a estados e municípios, o certo distanciamento do IFAM em relação a cidades históricas, cidades que são patrimônio. E obras também paralisadas, obras que estavam ali precisando de mais investimento e de um tratamento administrativo. Agora, internamente, de fato, por parte dos servidores, o sentimento que nós encontramos foi um sentimento de muita dor e de muito conflito, de muitos problemas internos. De falta de escuta, de falta de respeito às áreas técnicas. Tivemos situações em que gestores do IFAM passaram por cima de decisões das áreas técnicas do IFAM. E isso, obviamente, maculou a imagem da instituição, mas que em pouco tempo nós conseguimos estabilizar e temos vivido uma rotina um pouco mais leve, uma rotina mais equilibrada e harmônica nessa relação entre servidores, gestão e também os nossos parceiros institucionais, em especial prefeituras, governos estaduais, universidades que estavam totalmente distanciadas do IFAM, sociedade civil. Nós reformulamos o conselho consultivo do IFAM, que é o órgão dentro da nossa instituição que tomba, que registra os bens culturais. Desta vez, nós temos um conselho consultivo mais plural e representativo, formado por lideranças quilombolas, indígenas, especialistas, arquitetos, urbanistas, mas que têm conhecimento de base e conhecimento social. E isso é muito importante porque nos ajuda a fazer uma política mais próxima da população. Portanto, o IFAM foi bastante atacado, isso é um fato. O próprio ex-presidente da República, das poucas vezes que se dirigiu ou falou do IFAM, falou de maneira pejorativa e desrespeitosa à instituição e aos seus servidores. E um órgão que tem quase 90 anos de idade, que passou por vários ciclos de governo, vários períodos políticos brasileiros, demonstra, portanto, que precisa ser valorizado, porque ele realmente atinge bastante a população e garante direitos. O IFAM é uma instituição que garante direitos. Às vezes há um estigma, uma ideia de que o IFAM só proíbe ou só autoriza, que ele é um órgão meramente fiscalizador. Não. O IFAM tem muitas ações efetivas que mudam a vida das pessoas, que melhoram a qualidade de vida da população brasileira. O senhor pode dar algum exemplo desses direitos que o IFAM garante? Vou começar, por exemplo, retomando o que citei sobre o canteiro modelo. Nós estamos agora em nove cidades, junto com as comunidades, identificando imóveis, habitações que estão em situação degradada e junto com essa população recuperando esses imóveis. Nós estamos fazendo o que se chama de assistência técnica de interesse social. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, é como minha casa, minha vida do patrimônio. São as melhorias habitacionais em áreas tombadas. Isso nunca aconteceu no IFAM em escala, numa situação que abrangesse, que alcançasse grandes números de pessoas. Outra situação é o patrimônio imaterial, porque quando a gente faz a salvaguarda, nós cuidamos de mestres da cultura popular, nós incentivamos a economia criativa, geramos empregos, promovemos o empreendedorismo, movimentamos a dinâmica dos territórios. E também é importante dizer do nosso olhar para comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que tiveram seus direitos violados nos últimos anos. A política de diversidade linguística, que eu citei há pouco, ela é fundamentalmente voltada para populações indígenas, que precisam ter as suas línguas preservadas e difundidas. O trabalho que a gente está fazendo agora com quilombos, a Constituição, lá no artigo 216, definiu que os quilombos do Brasil são tombados, são patrimônio. Mas isso nunca foi desenrolado, isso nunca foi definido ou regulamentado. No ano passado, a gente publicou uma portaria para o reconhecimento das referências culturais dos quilombolas. Estamos aí com mais de 20 quilombos já solicitando ao IFAM essa relação para que a gente possa dizer, em cada quilombo, a partir deles, o que vai ser preservado. Então, isso é efetivar direitos culturais, é efetivar também o direito à educação, porque nós retomamos também iniciativas de promoção do conhecimento, de difusão do conhecimento sobre o patrimônio. É efetivar também o direito ao trabalho, é efetivar o direito à moradia, quando a gente melhora as habitações desses centros históricos, os direitos culturais de forma geral, entre outros. Portanto, nós estamos muito envolvidos com outras pastas, com outras linhas de trabalho do Estado brasileiro. O patrimônio não é uma ilha. Nós estamos muito conectados com a agenda ambiental, com a agenda de direitos humanos, com a agenda da infraestrutura urbana, com a agenda urbanística, e entre outras. E o que o senhor vê que ainda deveria melhorar no governo do Distrito Federal? Como que o senhor avalia que está até agora a gestão do governador Ibanez Rocha? O senhor faria diferente? Bruno, eu fui candidato a governador em 2022. Entre 2019 e 2022 eu fui deputado distrital. O poder legislativo fiscaliza, ele representa e ele legisla. Como fiscal deste governo, que está no seu ciclo do mandato, é a mesma gestão, eu apresentei uma série de críticas, apresentei e apontei uma série de irregularidades, em especial na saúde, como brasileiro, como morador de Brasília, e assim como todo mundo que é daqui sabe, que a saúde do Distrito Federal vive o pior momento da sua história. Nós estamos aí com rankings, destaques negativos, como foi o caso da dengue, Brasília, foi a cidade com maior proporção de mortes por dengue esse ano. Tivemos aí um caos, colapso completo na época da pandemia, leitos de UTI superfaturados, denúncias de superfaturamento de testes rápidos. Isso tudo enquanto deputado eu tive a oportunidade de denunciar e apontar e propor, inclusive. E no nosso programa de governo também apresentar soluções para esses problemas da saúde, do transporte. Nós somos uma cidade do carro, do automóvel, infelizmente. Brasília precisa avançar e muito no aspecto da mobilidade urbana. O Distrito Federal está vivendo um problema gravíssimo de grilagem de terras, ocupação ilegal de terras por parte de criminosos, e que infelizmente não tem sido contestados pelo poder público local da forma adequada. Inclusive gerando riscos à segurança da população, porque muitos desses grileiros também estão ali atrelados a milícias. E isso vai cada vez mais aumentando a ponto de colocar Brasília numa situação dramática, que é o que a gente está vivendo. Eu enxergo Brasília numa situação muito ruim. Acredito que há vários problemas, mas hoje, enquanto gestor federal que eu sou, o meu papel é inclusive tentar contribuir para a melhoria dessas situações. Em específico na questão do patrimônio cultural e na gestão cultural, o Ministério da Cultura, o ministro da Margarete Menezes, todo o nosso secretariado, eu dentro do IFAM, a gente vem se esforçando para apoiar estados e municípios. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, nós tivemos aí, em relação aos céus da cultura, que foi uma política lançada pelo Ministério da Cultura, uma pouca adesão. No primeiro momento, uma não resposta do governo do Distrito Federal. Nós temos um projeto dos céus móveis, dos móveis céus, que são unidades culturais que vão se deslocando na cidade, é uma van, não houve pleito do Distrito Federal para que isso acontecesse. Nós estamos, nesse momento, no IFAM, já contratando uma empresa, muito em breve, para elaborar o projeto da Praça dos Três Poderes, que está aí há muitos e muitos anos sem nenhum tipo de intervenção. Estamos preocupados com o Teatro Nacional. Inclusive, propomos ao governo do Distrito Federal um acordo de cooperação técnica para que o Ministério da Cultura e o IFAM possam ajudar o GDF a recuperar o Teatro Nacional. E não tivemos resposta ainda. Então, aquilo que o governo federal puder fazer por Brasília, vai fazer. E o governo Lula tem feito muito por Brasília. Nós lançamos, recentemente, dois institutos federais aqui, um em Ceilândia e outro em Sobradinho. Temos investimentos do PAC na infraestrutura da cidade, a BR-080. Ela é uma dessas iniciativas. Nós temos propostas também que já estão sendo implementadas na área de saúde. Recursos para mais investimentos em hospitais, unidades básicas. Da parte do governo federal, não tem faltado disposição em ajudar a Brasília. Mas, óbvio que o governo local tem uma parcela de responsabilidade muito grande. E ele é que decide, inclusive, acatar, receber ou não, alguns desses investimentos. E o senhor pretende se candidatar ao governo do Distrito Federal em 2026? Eu me preparei para ser governador em 2022. Não foi uma candidatura, como às vezes é feita por aí, uma candidatura de aventura. Mas foi uma candidatura qualificada, preparada. Nós tivemos aí a elaboração de um programa de governo feito a muitas mãos, com participação social. Mais de 200 especialistas em todas as áreas contribuindo. Eu, pessoalmente, me preparei politicamente, do ponto de vista, inclusive, conceitual, compreendendo profundamente. Estive em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, ao longo do meu mandato, como deputado. Visitei todos os hospitais regionais, as UPAs. Estive aí em mais de 350 escolas da nossa cidade. Visitei os CRAS. Então, eu posso dizer que eu conheço Brasília. Eu sei o que a nossa cidade vive e o que o nosso povo vive. Ser candidato a governador é um desejo que eu tenho. Agora, uma candidatura nunca é um desejo apenas pessoal. Ela é sempre resultado de uma construção. O que eu vou procurar fazer em 2026 é unir o maior número possível de partidos, pessoas e lideranças que estejam dispostos a refundar Brasília. Nós precisamos refundar Brasília para que ela volte a ter as características sonhadas. Uma cidade justa, inclusiva, uma cidade plural, que represente todos os brasileiros. Uma cidade cultural, uma cidade que realmente fosse planejada. O planejamento de Brasília acabou. Essa é a verdade. Não há planejamento para o Distrito Federal hoje. A cidade está crescendo de maneira desordenada. E isso vai gerando muitos problemas, porque vão surgindo cidades, territórios, sem serviços públicos, sem hospital, sem creche, sem escola, sem equipamentos importantes para a população. As pessoas têm que se locomover muito para alcançar, para acessar esses direitos. Então, quando eu decidi ser candidato a governador, foi porque eu estava e eu continuo preocupado com a nossa cidade. E eu quero oferecer aquilo que eu tenho de melhor, o meu conhecimento e a minha disposição de trabalhar para a minha cidade. Agora, de fato, essa é uma construção coletiva. Como eu disse, nós estamos dialogando para formar uma grande frente, uma grande frente partidária, mas principalmente uma grande frente social, com a participação de trabalhadores, empreendedores, liderança da sociedade, juventude, os estudantes, os jovens de Brasília precisam abraçar a sua cidade. Muitos deles estão desanimados em viver aqui. Tem gente indo embora de Brasília. Tem gente que se forma em Brasília, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai até fora, vai para outros países, porque não encontra oportunidades. Brasília tem tudo para ser uma cidade extremamente forte economicamente, independente do serviço público. A gente poderia ser um grande polo de tecnologia, de inovação, de indústria em saúde. Tem que sair um pouco dessa visão limitada. Brasília, infelizmente, hoje vive uma condição que não está à sua altura, que é a altura de uma capital do país, uma capital latino-americana, que é a cidade tombada, a maior cidade tombada do mundo, que deveria ser exemplo. Infelizmente, tem sido contra exemplo em muitas situações. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço ao presidente do IPHAN, Leandro Graz, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna. Agradeço aos espectadores também. E um grande abraço a todos e todas. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri